O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia elege novo presidente para a BN 2020-2021. Em seu discurso, o novo presidente, conselheiro Paulo Cury Neto, disse que seu objetivo é presidir a corte baseado na democracia. Ressaltou ainda o desafio de manter o trabalho realizado pelo até então presidente do tribunal, conselheiro Edilson de Souza Silva. O Tribunal de Contas está unido no propósito de realizar da melhor forma possível a sua missão constitucional. O Ministério Público de Contas quer isso, todos os membros do Conselho Superior de Administração, todos os conselheiros querem isso, todos os servidores dessa casa querem isso. O novo presidente foi eleito por sete votos. A eleição unânime, segundo ele, é a prova de que o trabalho já executado precisa ser continuado. Ela brota na perspectiva de nós continuarmos os avanços das gestões anteriores. O atual presidente, cujo mandato encerra em 31 de dezembro, ele conclui uma gestão com muito sucesso, com reconhecido sucesso. Posso até dizer que há um reconhecimento nacional dos avanços do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E aí nós receberemos uma herança que eu considero bendita, ao tempo que é um desafio tremendo, porque o desempenho dele é tão diferenciado que a expectativa que acaba cercando a minha eleição acaba sendo também muito grande. E o que eu posso garantir é que eu farei todo o possível, me dedicarei de corpo e alma a realizar a melhor gestão possível ao Tribunal de Contas, com o apoio de todas as pessoas que aqui atuam, com todos os servidores e membros. Após quatro anos à frente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o conselheiro Edilson de Souza deixa a presidência e abre espaço para Paulo Cury, que a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, assume por dois anos o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. O conselheiro Edilson de Souza deixa a presidência do Tribunal de Contas no dia 31 de dezembro deste ano. A partir do ano que vem, assume a presidência da segunda Câmara. Emocionado durante a votação, Edilson agradeceu ao apoio recebido em seu mandato e exaltou ainda a união dos membros e servidores do Tribunal. O meu coração, nesse exato momento, é de gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de ter presidido a corte. Gratidão a Deus pela oportunidade de ter me dado forças, de ter me dado amigos para caminhar comigo nesse período de quatro anos à frente da Corte de Contas de Rondônia. Além de agradecer por dois mandatos à frente do Tribunal, Edilson ainda ressaltou a importância da imprensa em sua gestão. E uma eterna gratidão à imprensa do nosso Estado, que eu sempre digo, ela é essencial nesse processo democrático. Ela seria um quinto poder para mim, porque é ela que traz as demandas da sociedade, é ela que leva o que pensamos para a sociedade. E a prova disso, que a imprensa, e eu destaco aqui a CIC TV, inclusive, que nós sempre assistindo aos programas, a gente sempre procurou melhorar, atender àquela demanda daquele cidadão ou daquela cidadã. Por fim, Edilson explica a sua expectativa para os próximos anos da corte. Então, eu deixo a presidência com coração grato. E creio eu que eu procurei dar o máximo. Se não fiz tudo, é porque não tinha condição humana mesmo de fazer tudo. Mas eu tenho certeza e me sinto grato e emocionado a Deus por passar a presidência do tribunal ao eminente conselheiro Paulo Cury. Um jovem conselheiro, obstinado, sério, trabalhador, que tem uma história íntima de vida com esse Estado, filho desta terra, filho de William José Cury, de Rosa Cury, que quem conhece sabe a história e o legado de William Cury. Acho que a eleição do conselheiro Paulo, pelos seus próprios méritos, coroa a história do pai dele. Esse Estado faz, de alguma forma, justiça com o legado de William Cury. E eu tenho certeza que o conselheiro Paulo, o novo presidente do tribunal eleito, que começa as suas atividades no dia 1º de janeiro de 2020, será o melhor presidente da história do Tribunal de Contas. Foram eleitos presidentes Paulo Cury Neto, vice-presidente Benedito Antônio Alves, corregedor José Euler de Melo, ouvidor Francisco Carvalho, presidente da 1ª Câmara, Valdivino Crispim, presidente da 2ª Câmara, Edilson de Souza, e presidente da Escola Superior de Contas, o Hilber Carlos Coimbra. Os novos eleitos assumem seus cargos em janeiro de 2020. Olha que legal, gente, olha. Olha, eu vou dar um depoimento aqui. Você sabe que eu estou aqui no Estado desde 82. Eu já vi cidadãos de Rondônia, que nasceram aqui, para cá vieram, não importa, que cumpriram mandatos, cumpriram missões, cumpriram, desempenharam cargos, em qualquer setor que você pode imaginar. Governo, Estado, Assembleia, Detran, Tribunal de Contas, enfim, qualquer... O que você puder imaginar. Secretaria de Estado. Eu fazendo uma análise do desempenho de cada um, independente de onde quer que desempenhou sua missão, o que eu posso dizer com absoluta certeza, e isso é um ato de justiça que faço e de reconhecimento, que poucos, poucos, que estiveram à frente de seus cargos, qualquer que seja ele, conseguiram um desempenho tão importante, tão eficaz, tão eficiente, tão comprometido, como Edilson Silva cumpriu no seu mandato, e está cumprindo ele, que vai até dezembro, à frente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Quatro anos que mudaram a cara do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Rondônia e, claro, que não se deve só ao Edilson presidente, mas aos seus pares conselheiros também, aos colaboradores. O Tribunal de Contas depois de Edilson Silva nunca mais será o mesmo. É o mínimo que eu posso dizer como reconhecimento a esse jovem gestor, jovem conselheiro que se entregou de corpo e alma ao exercício do mandato. Chegando, inclusive, ao reconhecimento nacional dos seus pares, presidentes dos Tribunais de Contas de outros estados que o colocaram como presidente do Tribunal, do Conselho de Tribunais de Contas do Brasil. se é esse o nome, não sei, mas é por aí. Quer dizer, a figura mais importante entre todos os presidentes de Tribunais de Contas do país foi Edilson Silva durante o seu mandato à frente do nosso Tribunal. E, obviamente, que isso aumenta a responsabilidade do Paulo Cury. Paulo Cury, eu vi, garotinho, como bem lembrou Edilson Silva, filho de William Cury e de Rosa Cury, dois queridos amigos que eu fiz ao longo da vida. E, para quem não sabe, os mais jovens, quando eu aqui cheguei em 82, William Cury era o presidente da Codaron e uma das figuras mais importantes e mais influentes do governador, do governo Jorge Teixeira de Oliveira. Uma das grandes cabeças desse Estado. William José Cury. E agora, ela está aí, no seu rebento, que vai assumir a presidência do Tribunal de Contas e eu não tenho a menor dúvida que ele tem todas as condições, como muito bem disse Edilson, de seguir esse trabalho e continuar juntamente com seus pares a fazer o Tribunal de Contas, seguir nessa linha que vem buscando e que era necessário que buscasse e que o Tribunal de Contas nunca mais olhasse para trás e só olhasse para frente a partir de agora esse novo Tribunal de Contas respeitadíssimo que nós temos aqui no nosso Estado. E quero fazer um outro agradecimento porque hoje pela manhã quando momentos que antecediam a essa eleição que a gente viu aí com o seu resultado, o Chico Lemos mandava para mim a seguinte mensagem. dizia-lhe assim Everton logo no início da sessão o conselheiro Crispim parabenizou o jornalista Everton Leone na minha ausência isso é que isso é que tem valor né parabenizou o jornalista Everton Leone pela reportagem da Blitz que saiu ontem no ar aqui no SIC News que o Tribunal de Contas está realizando no interior investigando e buscando informações sobre a saúde as unidades de saúde e de educação Estado afora. E ele inclusive diz assim não só a reportagem mas também aí é por conta deles aí do abalizado comentário de Everton Leone sobre essa questão. Quer dizer eu me sinto orgulhoso com isso porque primeiro que o conselheiro Crispim não é um cidadão qualquer um homem de grandes luzes de um conhecimento técnico e de um intelecto acima da média como são os demais conselheiros também é bom que se diga todos eles preparadíssimo para o exercício da função. Mas eu me fico feliz porque quando a gente faz aqui o jornalismo de verdade e eu coloco mais do que o jornalismo eu coloco a minha opinião eu coloco a minha alma eu boto a minha cara para bater e pessoas desse quilate dessa grandeza reconhecem o trabalho que a gente faz aqui isso nos fortalece para a gente continuar trabalhando porque no fundo no fundo tudo isso gera o que? A melhoria o engrandecimento a valorização do nosso querido Estado de Rondônia todos nós que trabalhamos de alguma forma seja qualquer profissão você que é um simples lavador de carro você também dá a sua enorme contribuição para que esse Estado siga na sua na sua caminhada para se tornar cada vez melhor todos nós temos a nossa missão aparentemente grande ou aparentemente pequena tudo aparentemente porque no fundo no fundo todos nós temos a nossa importância